E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? A gente lê todos os livros de Harry Potter e ouve esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Eu já disse outras vezes e eu vou dizer de novo, você pode fazer na ordem que você quiser. Você pode ler o livro inteiro e ouvir o podcast inteiro, você pode fazer capítulo por capítulo, você pode ler todos os livros e ouvir tudo depois. Tanto faz, vai no que for melhor pra você, certo? Hoje vamos comentar o capítulo 2 de A Câmara Secreta, O Aviso de Dobby. Vamos enfim descobrir quem está deitado na cama do Harry, né? Será que é um amigo? Será que é um Rony? Será que é o Draco? O Voldemort? A sua mãe? Não sei. Vamos descobrir isso agora e provavelmente é o Dobby, né? Porque é o nome do capítulo Aviso de Dobby. Mas enfim, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, tem um cara super gente boa lá da Travessa do Tranco que me mandou uma carta dizendo que dá pra comprar uns itens mágicos 100% confiáveis e livre de maldições. Por um preço bem baixo mesmo. Se você quiser ajudar, o link pra apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast pra deixar de ser trouxa. No capítulo anterior, o tio Walter, né? Disse pro Harry pra ele ficar em silêncio. Pra ele ficar lá no quarto, fingir que não existe, né? Enquanto eles estavam tendo lá aquele jantar muito importante pra carreira do tio Walter, né? E aí o Harry tá lá. E a gente começa o capítulo com ele lá. Quando ele entra e abre a porta, né? E a gente ficou naquela dúvida. Quem que tava lá dentro, né? E, enfim, nesse momento, né? Enfim, vamos imaginar o que tá acontecendo na sala. Os Maisons chegaram, o Duda abriu a porta, fez lá toda aquela puxa-saquice dele, a tia Petúnia serviu uma bebida, né? Ô, senhor Maison, como o senhor é incrível, nossa! Eu fiz uma redação sobre o senhor na escola, aquele papo de puxa-saco do Duda e da família toda, né? Não é só do Duda, tá todo mundo lá puxando o saco. E a pergunta é, quem tá na cama? A gente não sabe, né? Alguém tá lá naquela cama. Ele até viu, né? Ele viu lá durante a tarde, quando ele tava no jardim, tinha uns olhos encarando ele lá de dentro do arbusto, né? A gente não sabe o que que é, mas eu suspeito que seja essa pessoa que está na cama agora, que é o Dobby, né? Você já deve ter lido o capítulo, se não leu, estou te dando um spoiler. O Dobby está lá deitado na cama e ele é um elfo. Ele é tipo, sabe aqueles duendes de Hogwarts, aqueles narigutos com a cabeça meio careca, assim? É tipo aquilo, só que menos mal encarado, ele é mais gente boa. E aí ele tá usando uma roupa lá, toda zoada, né? Uns trapos lá e, sei lá, umas roupas meio velhas, tudo rasgada, tá descalço. Parece você, sabe, quando tá de férias na escola? Que aí você fica com aquela camiseta velha uns 15 dias sem trocar. É tipo isso. Aí a primeira coisa que a gente percebe, né? Quando o Harry começa a conversar com o Dobby ali, é que ele nunca foi tratado com educação por ninguém. Porque assim que o Harry vê o Dobby lá, ele se assusta lá no começo e fala, pô, senta aí, cara. Ele já fica desesperado, ele começa a chorar, porque ninguém nunca ofereceu um lugar pra ele sentar. E a coisa só piora daí em diante, né? Aí sempre que o Dobby fala alguma besteira, alguma coisa que ele não devia falar, ele começa a se bater. Começa a dar porrada na própria cara. E aí no momento ele percebe que meio que vai falar mal da família pra quem ele trabalha, ele começa a se castigar também como punição. É uma coisa bem doentia, mas a gente segue, né? E nesse momento a gente descobre uma coisa sobre os bruxos. Uma coisa que a gente não sabia até agora. Bruxos têm escravos. Isso mesmo. Há tantos anos que estamos, né? Não faz tanto tempo assim, mas estamos há um tempo sem escravidão no nosso mundo, não do jeito que ela era antigamente, né? Na verdade ainda existe, porque tem muita gente ganhando mal aí, por aí, enfim. Costurando tênis pra Nike. Enfim, mas não temos mais escravidão no sentido literal da palavra. Pelo menos não parece que tem, mas enfim. Mas o elfo é um escravo, né? Ele não tem salário. Ele tem que trabalhar pra família o resto da vida, até morrer. Ele explica isso. E se ele fizer algo errado, ele tem que se bater. Tem que ficar dando porrada na própria cara. E ele não pode ir embora, né? Ele não pode fugir. Então, ele é um escravo. Então, assim, os bruxos também, né? Tem lá... Tem muita coisa errada aí que precisa ser resolvida. Aí o Harry tem lá... Enfim, eles estão lá conversando. Aí eles estão... O Harry tá trocando ideia com ele. Aí sempre que o Harry fala alguma coisa boa, né? Pro elfo, ele chora. Sempre que ele faz alguma coisa ruim, ele se bate. Aí o Harry tem um momento de lucidez. Ele fala assim... Nossa, eu achando que a minha vida era ruim, né? Que eu ia ficar mais um tempo aqui com os Dudley, né? Parabéns, Harry. Tá vendo só? O que você precisava, na verdade, de perspectiva. Você precisava olhar pro lado e entender. Porque eu mesmo já falei aqui várias vezes. E eu vou falar isso muitas vezes ainda. Os Dudley não são tão ruins assim. Não tô falando que eles são bons. Eles são ruins, sim. Mas eles não são tão ruins assim. Porque olha só, tem muita coisa pior por aí. O cara, ele não pode nem falar mal da própria família. O que seria de nós se nós não pudéssemos falar mal da nossa própria família? Se a gente tivesse que se bater sempre que a gente fizesse isso? Já tá ferrado. Eu ia viver com hematoma. Então, tem coisa pior. Isso é bom. O Harry tá percebendo que o mundo é muito maior do que aquela casinha e a escola, né? Mas a pergunta, né? Por que que o elfo tá lá? O que que ele tá fazendo lá dentro? Ele trabalha pra outra família? O que que ele tá fazendo ali, né? Na verdade, ele foi levar um recado pro Harry. Ele foi pedir pro Harry não ir pra Hogwarts. É isso que ele quer. Ele não quer que o Harry vá pra escola naquele ano, né? Ele diz que existe um complô pra que coisas ruins aconteçam. Pra que aquele ano seja ruim. Pra que alguma coisa muito ruim aconteça com o Harry. E ele não vai deixar de jeito nenhum o Harry ir pra escola. Não vai deixar. E o Harry também não aceita isso. Fala, meu, não, eu vou. Eu não vou ficar aqui com esses caras. Né? Aqui não vai dar pra eu ficar. E mesmo se tiver coisa ruim lá em Hogwarts, eu prefiro enfrentar um homem com uma cabeça na nuca do que ficar aqui. E aí eles ficam lá nessa treta e eu falo, não tem jeito. Então, eu vou dar meu jeito aqui. Se você não vai por bem, você vai por mal. Aí imagina que o pessoal tá lá embaixo, né? No jantar, o tio Walter lá falando alguma coisa. A tia Petunia já tá fazendo aquele cafezinho. Enfim, eles tão lá. Tão lá conversando. E aí o Elfo tá lá em cima conversando com o Harry. E aí eu fiquei pensando, imagina essa cena toda. E eu acho que falta esse trecho, sabe? Falta a autora escrever ali pra gente o que aconteceu nesse jantar lá embaixo enquanto eles estavam lá em cima. Porque enquanto eles estavam lá embaixo jantando, e eu já contei aqui, o Elfo tava se batendo e chorando. O que será que aconteceu lá embaixo? Porque assim, o meu vizinho aqui em cima, ele arrasta uma cadeira, eu ouço. Não vou lá reclamar porque eu não sou chato. Porque quando você mora num prédio, né? O barulho vaza mesmo. Então, a não ser que o cara esteja cantando uma ópera aqui em cima, eu vou ficar de boa. Porque eu também arrasto cadeira aqui, o cara de baixo deve ouvir. Mas eles tão lá em cima. O Dobby tá se batendo nas paredes. E o tio Walter, né? Tá lá embaixo com convidados. Enfim, pra aquelas pessoas não tem mais ninguém na casa. Então, como é que ele vai explicar isso? Imagina essa barulheira toda. Aí eles tão lá conversando e o Dobby fazendo essa loucura. E aí, enfim, o tio Walter precisa dar uma explicação pra isso. Ele fala assim, ah, o Duda deve ter deixado a TV ligada. Eu vou lá em cima, eu vou lá ver o que tá acontecendo. E aí ele sobe, né? Depressa, dentro do armário, sibilou o Harry. Empurrando o Dobby, fechando a porta e se atirando na cama. Bem na hora em que a maçaneta girou. Que diabo você está fazendo? Disse o tio Walter por entre os dentes. Cerrados, o rosto horrivelmente próximo do de Harry. Você acabou de estragar o fecho da minha piada sobre o golfista japonês. Mais um ruído e você vai desejar nunca ter nascido. Seu moleque! O tio Walter sobe, entra no quarto. E pistolaço, né? Vermelho, imagina ele, né? Aquela cabeçona vermelha. Fala meia dúzia de groselha e fala, meu, você fica quieto, eu vou te encher de porrada. E aí bate a porta. E aí o Harry olha pro Dobby e fala, tá vendo só? Olha só, Dobby, olha como é que a minha vida é uma bosta. Então ele já esqueceu que a vida do Dobby é muito pior, né? Porque se você falar pra alguém que tem uma vida merda, que a sua vida é uma merda, o cara vai rir da sua cara, né? Porque você não tem perspectiva das coisas. Então, meu, o cara se bate sempre que ele faz alguma coisa. Nem precisa outra pessoa bater nele. Você entende o nível disso? Ele bate nele mesmo, porque outra pessoa não quer nem fazer esse serviço. Mas pro Harry a vida dele é a pior do mundo. Aí o Dobby fala, não, não vai pra Hogwarts, não. Sua vida nem é tão ruim. Sua vida é melhor aqui do que lá, porque seus amigos lá nem ligam pra você. Eles nem te mandam cartas. E aí o Harry, que a gente já sabe que tem um poder de dedução, né? No último livro ele ficou lá deduzindo as coisas. E ele continua fazendo isso, né? Quase um mini detetive. E aí ele fala, como assim? Como é que você sabia que os meus amigos não estavam me escrevendo? E aí o Dobby é obrigado a confessar. Ah, eu que tava escondendo suas cartas. Ele enfia lá a mão nos trapos dele e tira lá as cartas que ele tava escondendo, né? Eu não entendi muito bem isso, né? Tipo, ele tá usando lá um pano velho de chão e como é que ele enfia as cartas ali dentro? Como é que ele vive, né? As coisas enfiadas. Enfim, pode ser um negócio mágico, né? O mundo é mágico. Então tudo dá pra explicar com magia também, porque não adianta. Tudo que eu ficar pensando aqui e falando, ah, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Claro que pode. É magia? Então assim, já devo ter falado um monte de besteira aqui. Porque qualquer coisa que eu falar, alguém vem e fala, pô, o cara fez uma mágica lá. Então, enfim, é magia. Ele apareceu lá, não adianta eu ficar tentando descobrir como é que ele guardava. É mágica. Aí o Harry fica pistola e o Elf fala assim, olha, eu não vou te dar essas cartas não. Eu só te dou se você não voltar pra escola. E o Dobby não quer que ele vá pra escola, de jeito nenhum. E aí o Dobby pega e fala, meu, agora você vai ter que me ouvir. Agora eu vou chegar às últimas consequências. Ele sai correndo, o Harry vai correndo atrás dele. E aí o Dobby chega lá na cozinha, né? Lembra que tinha um pudim bonitão lá com a Tia Petunia? A Tia Petunia tinha feito um pudim, né? E deixado lá na mesa. Falando nisso, eu fiz um pudim esses dias. E se você tá pensando em fazer um pudim, eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. Mas se você tá pensando em fazer um pudim, o maior segredo é a paciência. Você precisa ter paciência pra fazer a calda lá, com açúcar, pra ela não queimar. Você tem que pôr o pudim em banho-maria. Sabe o que significa banho-maria? Você tem que pôr ele dentro de outra coisa com água. Ele não pode assar normal, nem um bolo. Você tem que pôr outra coisa pra assar ele, entendeu? Uma coisa dentro da coisa. E é mais de uma hora pra ele ficar pronto. Então, se você for fazer um pudim aí, você tem que ter muita calma. Esse é o doce da calma. Aí o Dobby tá lá fazendo o pudim levitar. E aí o Dobby olha pra ele e fala, ó, é pro seu bem. Se você falar que não vai, eu já desço o pudim aqui e não vai acontecer nada. Mas se você ficar insistindo, meu... Aí o Harry fala, não, eu vou pra escola, eu não quero nem saber, eu não vou ficar aqui não. Sabe? E aí o Dobby vai lá, estala o dedo, o pudim cai, espatifo no chão, voa um monte de coisa na cara do Harry. E aí o Dobby pega e desaparece. Tipo quando você era criança e fazia besteira, quando você quebrava alguma coisa. Tenho certeza que você já fez isso porque eu já fiz, né? Você tá lá brincando com coisa que você não devia, que sua mãe falou pra você não mexer, aí você quebra. E imagina, vamos imaginar que você quebrou uma caneca. Sabe qual é o truque da criança? É pegar aquela alcinha da caneca que caiu, que quebrou, imagina que seja a alça. Aí você vai encostar aquela alça de uma forma que pareça com que ela não está quebrada e você vai deixá-la quietinha ali. Você vai esperar o próximo trouxa vir encostar nela e a alça cair. E aí ele vai achar que foi ele que quebrou. Eu sei que você já fez isso, eu já fiz isso. Mas enfim, aí o negócio caiu, o Dobby desapareceu e aí o tio vai lá, Ah, meu Deus, o menino, ele é um menino problemático, por isso que eu não contei sobre ele, ele fica lá no quarto, não sei o que lá. E aí fica em choque, né? Porque tá todo mundo lá na sala e... né? E agora? E aí você acha que a coisa tá ruim? Não? Vai piorar, mais ainda. Uma coruja entra pela janela e joga uma carta em cima da cabeça da senhora Maison. E por acaso a mulher, ela tem muito medo de pássaros. Então, ela já levanta e sai correndo, o senhor Maison levanta e fala isso é inadmissível, essa piada de muito mau gosto e pega e vai embora. Vai embora também e acabou, né? Ferrou com o jantar do tio Walter, né? Com o negócio que ele ia fazer. Aí ele pega a carta, dá pro Harry falar, dá uma lida aí, lê em voz alta que eu quero saber o que tá escrito. Aí o Harry pega a carta e aí, basicamente, o que a carta diz? Que o Harry não pode fazer magia fora da escola. Isso é novidade pra alguém? Não é. Pra gente, não. Mas pro tio Walter é. O Harry não tinha contado. Lembra que no último capítulo que ele fica ameaçando o Primo Duda com o Alcos Pocos? Então, eles não sabiam, mas agora o Harry acabou de ler em voz alta, então agora eles sabem. E aí tá lá, que o decreto da lei da magia proíbe que alunos façam mágica fora da escola. A gente já descobre que deve ter um rastreador no moleque, né? Pra saber onde ele tá e se ele tá fazendo mágica, né? Implantaram alguma coisa nele, com certeza. Não, não implantaram, é magia. Magia, mais uma vez, é magia. Magia explica tudo. Aí o tio Walter fica sabendo. E o pior de tudo, né? Não é o pudim cair ou a coruja entrar na sala e espantar a senhora Mayton. O pior de tudo é o tio Walter saber disso. Porque agora que ele sabe que o Harry não pode fazer mágica fora da escola, ele vai lá e fala, meu, vou te trancar nesse quarto. Você não vai sair daqui de jeito nenhum. E quer saber? Se você tentar sair e fizer uma mágica pra sair, eles vão te expulsar. Então você tá ferrado. É uma coisa ou outra. Então assim, deixou na mão. Trancou tudo e falou, meu, e aí, o que você vai fazer? Detalhe, eles trancaram a porta, mas deixaram um espacinho embaixo. Sabe aquela portinha pra passar o gato? Deixaram um buraquinho pra passar comida três vezes por dia. Eu falo isso. Eles são ruins? São. Mas ainda tão alimentando o menino. Certo? Aí não tá escrito aqui. O tio Walter falou que ia bater nele, mas não tá escrito aqui que bateu. Então assim, foi só uma ameaça. Claro que uma ameaça não é legal, né? Não é legal você ficar ameaçando a criança. Mas não bateu de verdade também. Aí o Harry vai dormir. Tem lá um pesadelo. Eles veem que ele tá num zoológico com as pessoas apontando pra ele. Isso me chamou atenção. Me lembrou o primeiro livro, né? Que fala do zoológico. A cobra tá no zoológico. Ele se sente um bicho no zoológico. As pessoas apontam e riem pra cobra. Então ele tem esse sonho, né? É uma coisa meio recorrente na cabeça do Harry, esse negócio do zoológico. E aí ele acorda assustado, né? Ele olha pela janela e tem dois oião lá olhando pra ele. E é o Rony. Por algum motivo, o Rony está do outro lado da janela. E o capítulo termina aí. Prezado Sr. Potter, fomos informados que um feitiço de levitação foi usado esta noite em seu local de residência, às 9h12. Como o senhor sabe, bruxos menor de idade não têm permissão para fazer feitiços fora da escola. E, a continuar essa prática, o senhor poderá ser expulso da referida escola. Decreto para Restrição Racional da Prática de Bruxaria por Menores, 1875, parágrafo C. Gostaríamos também de lembrar-lhe que qualquer atividade mágica que possa chamar a atenção da comunidade não mágica, trouxa, é uma infração grave, conforme sessão 13 do Estatuto de Sigilo da Magia da Confederação Internacional de Bruxos. Boas férias. Atenciosamente, Mafalda Hopkirk. Pois bem, meus queridos trouxas, terminamos mais um episódio desse podcast. Foi o segundo capítulo de A Câmara Secreta. A coisa está ficando legal, né? Porque chegamos na parte em que eu sempre alimentei minha curiosidade quando eu lia Harry Potter, que era como o Harry vai sair da casa dos tios. Agora a gente já sabe, provavelmente o Rony vai fazer alguma coisa ali. Não vou dar spoiler, porque se você não leu, você vai descobrir no próximo capítulo, e aí você vai ouvir o podcast. A minha intenção aqui é nunca dar spoiler para você, tá? Então não vou dar spoiler do capítulo seguinte. Então você pode ler tranquilo, pode ouvir esse podcast tranquilo, não tem spoilers. Mas enfim, esse foi o episódio de hoje. No próximo a gente vai enfim descobrir como é que o Harry saiu da casa dos tios. E estou muito curioso para chegar nessa parte. E é isso. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Álvaro Tapia. Lembrando que todas as capas de todos os episódios são do livro em questão. Então se eu estou lendo agora Câmara Secreta, a capa de hoje é do livro A Câmara Secreta, desenhada por um artista, diferente a cada episódio. E se você está ouvindo em algumas plataformas, você não vê essa capa, mas em outras você vê. No Spotify dá para ver, mas enfim, ouça, ouva na plataforma que você quiser. Se você gostou desse episódio, se você acha que eu não falei alguma coisa, se você tem uma informação a acrescentar, manda um e-mail para e-mail dos trouxas, arroba gmail.com. Esse é o nosso e-mail. E é isso, né? Certinho? Vejo vocês então no próximo capítulo. Certo? Meu nome é Hermerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!